No começo de 2022, a Selic saiu de 9,25% para 10,75% ao ano. Ao longo do ano, a taxa básica de juros teve novas altas e chegou a 13,75% ao ano. Se por um lado esse movimento faz com que os empréstimos se encareçam, por outro lado, os investimentos de renda fixa tornam-se mais atrativos. Isso acontece porque muitos deles têm seus rendimentos atrilados a ela, a taxa Selic. Ou seja, quanto mais ela aumenta, mais eles rendem. Agora, se você não aproveitou o cenário para investir em renda fixa em 2022, a boa notícia é a seguinte. As projeções do Boletim Focus mostram um caminho bem parecido para 2023. O Banco Central divulgou que a expectativa para a Selic no fim do ano que vem é de 11,75% ao ano. No mesmo relatório, foi mostrada uma expectativa de inflação em 5,08% para o próximo ano. Caso esse cenário seja confirmado, o investidor que aplicar em investimentos que acompanham a taxa Selic vão ter uma rentabilidade positiva. Pelo visto, 2023 vai seguindo o caminho de 2022, se tornando mais um ano de renda fixa. Na prática, o dinheiro aplicado vai render acima da inflação, garantindo o poder de compra do investidor e também aumentando mais o seu patrimônio com segurança de forma tranquila se comparada com investimentos em renda variável. Para mais vídeos como esse, segue a gente.